E já foi liberada a passagem de carros e pedestres na linha de trem em Itanabi. É que um idoso de 80 anos ficou ferido depois que o trem bateu na traseira do carro dele hoje de manhã, no trecho que passa pelo bairro do Sapê. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista tentava atravessar a linha do trem quando o veículo foi atingido na traseira pela composição. Por sorte, não foi nada grave. O homem foi socorrido pelos bombeiros com dor na coluna e encaminhado para a Santa Casa da Cidade. Ele foi medicado e já foi liberado.